Olá, galerinha do YouTube! O vídeo de hoje é sobre como eu me maquiava no começo do canal e como eu me maquio hoje em dia. Pra quem chegou no meu canal agora e não me conhecia antes, eu já tenho esse canal há quase 5 anos, então vocês podem imaginar que muita coisa mudou, meu cabelo mudou, a forma como eu me maquiava mudou muito. Esse vídeo vai ser muito divertido porque a gente vai poder comparar como que eu fazia antes e como eu faço agora. A gente vai repartir o vídeo em dois. Numa metade vai ser o meu primeiro vídeo, meu primeiro tutorial de maquiagem de make lilás, pra quem ainda não viu esse vídeo maravilhoso, esse tutorial incrível. E no outro vídeo vai ser eu aqui agora com vocês fazendo a maquiagem que eu faço hoje em dia. Antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recado muito, 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 muito rápido. A gente tá sorteando lá no meu Instagram, junto com a Agência de Turismo Brasileiros em Ushuaia, duas passagens de avião, mais hospedagem, mais vários passeios inclusos, pra duas pessoas conhecendo essa cidade maravilhosa que é a Ushuaia. Então corre aqui embaixo no box de informações, eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei lá no meu Instagram, explicando todas as regrinhas de como vocês podem fazer pra participar. E o sorteio vai ser válido só até quarta-feira, dia 31. Corre lá, o link tá aqui na descrição. E agora chega de falar e vamos assistir o vídeo comigo. Vamos lá! Bom, então agora vamos apreciar alguns segundinhos do meu primeiro vídeo. Make Lilás. Bom, como vocês podem reparar, eu não tinha cabelo. Isso era muito moda em 2008, 2010, na minha época emo. Eu cortava o cabelo todo com gilete, assim, tipo, beijo, chitãozinho, chororó, com a franja e tal. E ele era sensacional, né? Como vocês podem ver. Essa é a minha cor de cabelo natural, eu tenho cabelo castanho, assim, mesmo. Aí eu vim com a minha paleta de 120 cores, a minha modelo lá. Eu era muito, muito, muito envergonhada, eu ficava falando bem baixinho. Eu puxava o olho assim, ó, pra fazer a maquiagem. Eu puxava e eu passava a sombra assim, ó, com o olho esticado. Isso é horrível, porque depois quando você solta o olho, ele tá completamente diferente do que você fez, assim, ó, na hora que você esticou. Ah, e outra coisa, eu tinha só dois pincéis, só dois. Então eu usava esses dois pincéis pra fazer absolutamente tudo. Passar sombras, esfumar, misturar. Eu só tinha esses dois pincéis, eu tinha que virar com eles. E agora eu venho com um pincelzinho duplo. Pode ser até esse gordinho mesmo que eu usei antes, mas eu dou uma limpadinha nele. Tá, então agora vamos dar um pause aqui nesse vídeo, maquiagem de 2011, e vamos vir para a maquiagem de 2016. Agora a gente vai começar aqui na parte dos olhos. Eu confesso pra vocês que eu nunca gostei de usar primer, nunca usei quando eu comecei a fazer maquiagem, continuo não usando. Eu sei que é super importante e tal, e blá blá, mas eu tenho preguiça. Bom, a maior diferença da maquiagem que eu fazia em 2011, quando comecei o canal e agora, é que eu aprendi qual é a maquiagem que valoriza o meu rosto, que valoriza o formato dos meus olhos, quais são as cores que eu gosto mais. Naquela época eu não pensava nisso, eu só fazia. Tipo, eu saia fazendo, eu comecei com esse rosinha claro aqui, e vou aplicar aqui na pálpebra móvel. A coisa que mais faz diferença na minha maquiagem hoje em dia, é que tudo é mais suave, sabe? Tipo, eu aprendi a pegar menos quantidade de produto, ir dosando, ir usando pincéis mais suaves, assim, mais fofinhos, que não deixam a maquiagem tão marcada. Antes eu usava um pincel, assim, reto, meio duro, meio sintético, e aí tudo ficava muito forte. Se você errasse, era muito mais difícil de arrumar. Próxima cor que eu vou pegar é esse champanhe aqui, que tem um pouquinho de brilho. Eu vou passar por cima dessa sombra, só pra não ficar tão opaco, assim, tão... Só pra dar um brilhinho muito, muito discreto. Agora eu vou pegar esses dois tons de marrons aqui do cantinho, ó, um mais marrom, um mais roxinho. Vou misturar essas duas sombras com pincel, que não era meu conhecido na época. Eu não usava pincel assim antes. Minha maquiagem de antigamente e a de hoje mudou, principalmente por causa disso aqui. O segredo é você ir sempre devagarzinho, de leve, com a mão leve, na hora de esfumar, não esfrega, assim. Eu fazia muito isso antes. Eu puxava meu olho assim, desse jeito, e esfregava, assim. Então você vem de leve, aqui no cantinho externo, e vai esfumando, mas sem pressa, assim, entendeu? Essa parte aqui demora mesmo, até o acabamento ficar bonito. Uma coisa que eu reparei que eu fazia muito, que é muito feio, é que eu marcava, assim, tipo, eu delimitava o espaço onde a sombra ia. Eu pegava o pincel, assim, bem duro, tipo, vinha com ele aqui, assim, acabava assim, ó, terminava a maquiagem quadrada. Eu não deixava ela livre, eu ficava prendendo a sombra no olho. Mas não, isso aí melhorou, graças a Deus, me libertei. Obrigada, irmãos. Eu usava só um lápis preto, bem marcado aqui embaixo, e não usava nada em cima. O formato do olho fica muito estranho, gente, pelo menos em mim não ficava bom. Parecia meio doentinhas, uma carinha meio de abatida. Vou pegar a mesma sombrinha marrom que a gente passou aqui, e eu vou passar aqui embaixo, só que esfumando. Ele dá o efeito que eu gosto no olho, ele fica bonito, só que ele não fica... Hum, muito mais suave ficar a maquiagem, mais esfumada, mais tempo pra você se dedicar, mais fica bonito, porque fica o cabelo muito, assim, profissional e tal, que é muito legal, entendeu? Meu delineado, ele não era tão ruim no começo, mas ele não favorecia muito o meu olho, ele tinha um formato meio estranho, ele era grosso e no final ele era fino demais. Então, ó, eu começo aqui do meinho. Essa parte não dá pra falar muito, porque é muito, muito tenso. Então, ó, pra quem sempre elogiou o meu delineado, gente, vocês não sabem o quanto eu suei pra aprender a fazer esse negócio aqui. Eu fazia a minha maquiagem, tipo, eu passava delineador, eu passava sombra, sempre com o olho fechado. É muito, muito, muito errado, porque quando você abre o seu olho, ele fica completamente diferente. Então, quando você for se maquiar, olha reto pro espelho e faz a maquiagem conforme você tá enxergando o seu olho. Porque depois, quando você for abrir, vai ficar igual. Essa dica também é muito importante. Agora a gente vai pro rímel. Uma coisa, só passar muita, 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 muita camada de rímel. Naquela época, eu não gostava de usar cílios postiços. Eu achava que eu não precisava, porque eu tinha um cílio maravilhoso. Mas, vou confessar pra vocês aqui hoje que era tudo mentira. Eu não colocava cílios postiços porque eu não sabia. Levei muito tempo pra aprender como que colocava cílios postiços. E aí eu ficava com essa desculpinha, assim, de, né, não preciso de cílios postiços. Minhas cílios já são enormes, naturais. Mas agora eu aprendi, graças a Deus. Porque faz muita diferença, sério. Muita maquiagem é outra quando você coloca cílios. Aqui agora eu realmente não vou colocar, porque eu acho que não precisa. Os meus cílios naturais estão maravilhosos. Mentira, acabou meus cílios postiços. Eu não tenho mais, senão eu colocava sim. Uma maquiagem de diva do poder, quando você tá vendo cílios postiços. Bom, pessoal, o resultado dos olhos ficou assim. Na minha opinião, mil vezes melhor do que lá em 2011. Mas, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vai que alguém prefere a versão anterior. Posso tentar fazer um tutorial igual àquele. Agora a gente vai pro último, mas não menos importante, que são os lábios. Antes eu passava só dentro da linha aqui do lábio mesmo, só no limite. Só que o meu lábio é um pouquinho tortinho um lado do outro. Então eu aprendi a arrumar isso com maquiagem. E deixar ele mais certinho, bonitinho assim, meio... Como eu falo. Seria muito bom, sério. Muito bom. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu também espero de coração que todos vocês que me acompanhavam lá desde o comecinho, possam ter evoluído aí nas suas maquiagens. Que agora vocês saibam fazer coisas mais bonitas do que eu ensinava há algum tempo atrás. Então desculpa por todos aqueles tutoriais horríveis e mal esfumados que eu fazia. Mas eu também tava no começo, eu tava aprendendo. Eu nunca fui maquiadora profissional, nunca fiz curso nem nada. Tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha. Prometo pra vocês que eu não vou fazer mais maquiagem que nem eu fazia antes, porque, afinal de contas, tempo ajuda, né, amores? Tempo dá uma melhorada aqui nas pessoas. E também deixa aquele like aqui do lado antes de sair do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.